Pessoal, eu estou precisando de passar um milho para fazer fuba ali para um cunhado meu que veio de São Paulo. Aí nós fomos moer no outro moinho vermelho, de moer pamonha, milho para pamonha, mas saiu grosso. Esse aqui eu moei no tempero, aí eu preciso de moer para sair mais fina a fuba. Olha aqui onde ele encaixa, certo? Ele encaixa aqui, mas ele está, as arranhuras dele estão muito baixinhas. Eu vou reforçar essas arranhuras dele aqui. Vou reativar, está vendo? Vou reabrir essas aqui e vou reabrir essas aqui. Aí eu quero saber aí se vocês querem bem a cunhado, viu? Porque aqui eu estou fazendo uma fuba para o meu cunhado. Eu quero saber se vocês, quando chega um cunhado na casa de vocês, vocês vão fazer alguma coisa para ele, né? Vocês querem bem a cunhado ou não? Me digam aí nos comentários. Olha aí meu cunhado que veio de São Paulo aí. Ele é um grande homem, olha. Chega aqui perto dele, gente. Com uma fubinha de milho com rapadura, rapaz assim é bom de barra. Não sei para ninguém não, viu? Aí chegou meu filho aí, mas ele, olha. Ele é afilhado dele, viu? Afilhado do meu cunhado. E sobrinho. E sobrinho também, viu? A respeito com uma fuba de milho com fava e rapadura aí. E respeito o tamanho do cunhado, viu? Não é porque ele é pequenininho, não, mas ele é um grande cunhado, viu? Que é civil, hein? Olha aí, pessoal, como é. Esse bichinho aqui eu faço tudo com ele, olha. Olha o meu cunhado, olha. Aqui não fica de nada na minha mão, viu? Eu sei que renovando, olha. Olha o resto aí, olha. Vendo aí, olha. Olha o meu pai na hora. Olha o seu aberto, olha aí o Deus, olha. Olha a diferença. Dessa pra essa que tá zero, olha. Olha como é que fica novo, olha. Isso aqui é com esse motor aqui, olha. Isso aqui é um motor de retista, viu? Olha aqui a velocidade dele. Deixa eu botar na máxima, olha. Aqui é 28 mil rotações por minuto. E eu quero fazer isso aí, eu faço. Olha aí, pessoal. Já finalizei essa parte aqui, olha. Agora eu tô finalizando essa parte aqui, olha. De dentro, viu? Tá parecendo aquelas peças de suspiro de navio, olha. Fica mesmo assim, olha. A parte interna. Olha aí, ó. A parte interna aqui, olha. Olha aí onde o motorzinho pega lá dentro, olha. Tá vendo? Então tá quente, viu? Isso trabalhou até umas horas. Agora eu vou lavar. E colocar no lugar, olha. Aqui só passa só o pó, viu? Olha. Vai ficar só o meio da pipoca. A fuba, viu? Que é pra comer com rapadura. E energético natural, viu? Não precisa comprar energético de latinha nem garrafa. Aqui é na fuba e rapadura. O caboclo vai durar até se acabar. Tudo, viu? Valeu.